Música Olá, estamos com você mais um momento. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. E hoje nós estamos numa sequência de um estudo sobre o perdão. Falamos sobre o perdão, como nós podemos viver sem mágoas, na parte 1, parte 2 e agora estaremos na parte 3, falando sobre esse tema tão relevante, de algo que é tão essencial para a nossa vida com Deus. As nossas vitórias é o perdão, algo que tem que ser exercido diariamente. Por isso nós falamos que o perdão, ele é um estilo de vida. É algo que praticamos não uma vez ou outra durante o percurso da nossa vida. É algo que sempre deve estar sendo exercido, porque nós vivemos em uma sociedade onde nós estamos com pessoas. E nesse relacionamento, nessa proximidade, haverá atritos, haverá momentos de dor, de afronta, de tristezas e de momentos específicos, onde o perdão deve ser e precisa ser liberado. Amém? Estaremos falando sobre este tema. Estaremos também em várias passagens da Bíblia. Portanto, eu convido você a estar comigo. Neste momento, eu gostaria de agradecer a pastora Nelly. Ela é proprietária da Nelly Modas, que me veste. E nós louvamos a Deus por essa parceria com esta loja aqui em Manaus. Se você está interessado, você gostou desse modelo aqui, dos acessórios também, você pode ligar para o número que está aí na tua tela. Que é o 9136-389. E você poderá falar com a Nelly, uma pessoa agradável, amável. E ela vai te mostrar tudo que ela tem. E é bom a Nelly Modas, que você não só encontra para aquelas meninas magrinhas, né? Temos nós um pouquinho mais fortinhas. 44, 46, 48. Você vai encontrar vestidos, saias, blusas lindas para o teu número, para o teu manequim, tá certo? O endereço da loja está aí na tua tela também. É a rua 35, o número é 747, bairro Japiim 1. E ali, se você conhece o bairro do Japiim, na Força Construtiva, aquela loja do outro lado da rua, você já entra na rua 35, tá bom? Você também está convidado a participar conosco da nossa fanpage. Está aí na tua tela, você só entra no teu face e aí você só digita abrindo a Bíblia. Você já está ali com a gente, vendo o que está acontecendo aqui no programa e também pequenos resumos das mensagens que nós estaremos colocando mais. Eu quero agradecer a todos que têm ali curtido, que têm comentado, que têm abençoado, que têm compartilhado. E claro, hoje, essa palavra, ela é, assim, de uma certa forma, uma resposta daquilo que as pessoas estão falando. Olha, eu preciso liberar mais perdão, eu preciso ouvir mais sobre o perdão. E são sugestões, assim, que nos levam a falar sobre esses temas aqui no programa. Então, se você tem algum tema que você gostaria que fosse desenvolvido, você deixa ali pra nós o teu recado. Nós estaremos aqui, na medida do possível, abordando aqui no Abrindo a Bíblia. Amém? Nós louvamos a Deus também, não somente pela Nelly Modas, mas também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, que é uma igreja atuante, abençoadora, visionária e muito missionária também. Aí na tua tela você vai ver todo o contato, o site, como conhecer melhor, não é? Aí a Adã. E também louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, que é uma escola de excelência aqui em Manaus. Na tua tela você vai ver o contato da faculdade e também da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Louvamos a Deus também pelos nossos semeadores. Você que semeia na obra, você que tem visão do reino de Deus, que o Senhor possa lhe recompensar, por ser essa pessoa que está aí abençoando, não somente com as tuas orações, mas também com a tua oferta de voluntária, generosa e que abençoa a Boas Novas. A Boas Novas chega em lugares que muitos de nós não podemos chegar. Ela chega em lares, onde há tristeza, onde há dor, onde há, quem sabe, a falta da fé, onde há desesperança. Chega em hospitais, chega em momentos difíceis, chega até mesmo em prisões, em presídios, onde as pessoas estão isoladas. E aí ela vem com a palavra de Deus. Então quando você semeia nesse solo fértil, você não tem a dimensão, a ideia do que, o alcance que ela tem. Então hoje eu te convido a ser participante, a ser um semeador, um abençoador do Ministério, abrindo a Bíblia, mas também, de um modo geral, da Boas Novas. Amém? No final desse programa, nós vamos orar com você, porque nós cremos no poder da oração. Então eu te convido já, você já pode ligar, não precisa esperar até o final, para você começar a ligar. Já pode agora, nossos atendentes vão lhe atender, ter um número aí na tua tela, para você fazer uso desse número, para nós orarmos com você. Nós queremos que Deus ouve, que Deus responde orações. Eu quero nesse momento também, mandar um abraço especial a duas pessoas queridas, amigas, que são gêmeas, eu também sou gêmea, que é a Ivani e a Ivanice. Um abraço para vocês, queridas, Deus os abençoe. Um abraço a todos que estão nesse momento conosco, e que estão aqui porque querem Deus. Estão aqui porque querem estar na Palavra. E Deus vai honrar a tua fé e a tua disposição. E com certeza, o Espírito Santo vai falar grandemente ao teu coração, porque você se dispôs a estar na presença dEle. E aqui, abrindo a Bíblia, é o livro dEle, é a palavra dEle, é as escrituras, é a inspiração de Deus, que nós abrimos todos os dias para nos alimentarmos. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Nosso tema hoje está aí na tua tela. Perdão. É como nós podemos viver sem mágoas, sem ressentimento. É uma palavra forte. Eu aguardo você daqui a pouco mais, no próximo Bloco Comigo. Bem, nós estamos de volta com você nesse momento, e nós louvamos a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos na Palavra de Deus e de sermos pessoas que são expostas à Palavra de Deus. Muitas pessoas hoje, elas estão, podemos dizer assim, num beco sem saída, porque elas não têm Deus. Elas não vivem na Palavra. Mas hoje você tem o privilégio de estar num país livre, aonde na mídia, a televisão, você pode ouvir o Evangelho, você tem liberdade de você poder ir numa igreja sem escondidinho, porque é contrário e você não pode. O Brasil, nós louvamos a Deus por isso. É um país livre, aonde nós podemos cultuar, buscar Deus, podemos escutar na TV, programação. E hoje você está ligado na Boas Novas. E Deus tem uma palavra sobre um assunto que é muito relevante, porque é uma atitude que nós precisamos constantemente praticar, que chama-se perdão. Eu gostaria de voltar e recapitular um pouco, porque nós já falamos há dois dias passados, quando começamos a primeira parte, falando sobre perdão, a necessidade dele para que nosso coração não venha a se encher de mágoa, porque a mágoa não fica só na mágoa, ela se torna num ressentimento, e aquele ressentimento ele vai atuando, e aí ele não fica só no ressentimento, se não for tratado, você vai começar a sentir rancor. Rancor é como se fosse um ácido que come você por dentro, depois o rancor vai se gerando, vai se aumentando em um sentimento de ódio. E algo que corrói é algo que rouba a tua paz, que rouba a tua alegria, que rouba a tua esperança, e mais do que tudo, rouba o teu andar, desfalca a tua intimidade, e o teu relacionamento com Deus. Nós vamos entrar aqui, nesse momento, falando aqui, num aspecto um pouco diferente, nós já tratamos sobre a questão de que o perdão, não é algo que você vai esperar sentir vontade. Muitas pessoas falam, eu não estou com vontade de perdoar, não é questão de sentir vontade, não é questão de você sentir desejo. Perdão, ele é liberado por uma questão de obediência, mesmo sem vontade, mesmo você estando coberto de razão, mesmo vendo que foi um ato de muita maldade, de muita afronta, de muito engano, de muita, sabe, muita dor, ele é uma atitude de Deus, e ele requer em nós uma predisposição, um coração quebrantado, mas acima de tudo, obediente a Deus, em obediência. Uma outra coisa interessante, antes de nós entrarmos no nosso assunto de hoje, que nós já tratamos sobre o perdão, mas é bom te recapitular com você, é de que o perdão, ele, a gente não espera as pessoas nos pedirem o perdão, porque provavelmente, para algumas pessoas, em algumas situações, isso não vai acontecer. Então nós devemos e podemos perdoar, mesmo o ofensor não nos ter, não ter nos pedido, oficialmente, não é, um pedido de perdão. Perdoar sem que alguém peça desculpa o perdão, não é fácil, mas é necessário. E é sobre isso que nós estaremos também conversando hoje, só falando um pouco daquilo que nós já tratamos, sobre a questão do perdão, de que muitas pessoas têm um pensamento equivocado, nós falamos do que o perdão não é, nos programas passados, e falamos que o perdão, não é você justificar o erro. Deus nunca torna o injusto, aquela coisa, o pecado, em algo justo. Deus perdoa pecados, mas ele não torna algo injusto. Então, você pode perdoar, mas não justificar aquilo que foi feito contra você. e nem aceitar. Não é, ah não, eu merecia, é mesmo, é assim mesmo, não. Então, você pode perdoar, sem justificar aquele erro. E o perdão também não é uma amnésia. Você vai nunca mais lembrar, aquele fato doloroso. Por isso que é importante nós estarmos na palavra, porque a palavra sempre nos incentiva, e nos fala, olha, olha para frente. Como o apóstolo Paulo fala em Filipenses, de uma coisa estou certa, e uma coisa eu faço, sabe, me desvencilhando das coisas que para trás ficam, eu corro para frente, eu olho para frente. Muitas pessoas hoje, não estão olhando para frente. Elas estão com o olhar para trás, com o olhar na dor, com o olhar no que aconteceu, com o olhar na afronta, na ferida. E elas não vão continuar, e não vão conseguir chegar, no momento, naquilo que Deus tem, não é? Nas conquistas, na vitória, se começarem e continuarem olhando para trás. Temos que olhar para frente. Por isso, que essa passagem está em Filipenses, mas também tem uma passagem em Isaías, no capítulo 43, que fala, não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Considerar é ficar aí ponderando, meditando, remoendo nas coisas que já passaram, que são coisas antigas. E é isso que o teu inimigo quer, porque ele já sabe que foi feito o mal, e aí ele quer que você recapitule, que você fique remoendo, que você volte, porque você tem uma memória. Mas hoje o Espírito Santo quer que você entre na palavra. E um dos versículos que muito me ajudou, na minha experiência, em perdoar, quando eu quis voltar para o passado, lembrar aquela afronta, lembrar aquela dor, Deus sempre falou comigo, Raquel, não vos lembreis, não se lembre das coisas passadas, e nem consiga ir remoendo as coisas antigas. Eis que tudo se faz novo, diz a palavra. Não percebes que está saindo a luz? E que luz é essa? É a luz da cura de Deus. Uma luz que transforma, e Deus está falando, você não está percebendo que eu quero curar, que eu quero virar a página da tua vida? Mas você não permite, porque você fica ali atolada, no ontem. Você fica atolada em 1990, quando aconteceu, quem sabe, aquele problema, aquela afronta, ou em 2010, 2011, ou até bem antes disso, uma data, sabe, e você está lá ainda. E Deus está falando, não considereis, eis que está saindo a luz. Então, Deus está falando, não percebeis, está aqui nessa passagem, só você abrir, Isaías, capítulo 43, eu vou abri-lo agora com você, nós vamos só ler essa passagem, antes de nós entrarmos aqui, em um outro pensamento, sobre o perdão. Está aqui, olha só o que diz, o livro, o profeta Isaías, no capítulo 43, ele fala o seguinte, para você, e para mim, está aqui, olha só, vamos aqui, minha Bíblia está, está me desfolhando aqui, vamos consertar ela, no versículo 18, diz assim, não vos lembreis, das coisas passadas, nem considereis, as antigas, fica aí remoendo, considerando, aquilo que já aconteceu, o Senhor fala, eis que eu faço, coisa nova, que está saindo, a luz, está saindo uma luz, e essa luz, é uma luz de novidade, uma luz de transformação, uma luz de libertação, uma luz de cura, sobre a tua vida, Deus está falando isso, está saindo a luz, porventura, olha que palavra forte, não percebeis, eis que porém, um caminho no deserto, e rios, nos lugares secos, Deus está falando, eu vou trazer cura, mas Deus fala algo, muito forte aqui, duas palavrinhas, três, não o percebeis, sabe por que, que muitas pessoas, não percebem, que vem a luz, que vem a cura, que vem o agir de Deus, sabe por que, que elas não percebem, porque elas não, estão olhando, para Deus, não estão olhando, para o milagre, para a cura, estão olhando, para a dor, porque Deus fala, não considereis, as coisas passadas, começa falando isso, eis que faço, coisas novas, porventura, você não está percebendo, e por que, que eu e você, muitas vezes, não percebemos, que Deus quer nos curar, e agir, com novidade, é porque nós, não estamos no novo, não estamos olhando, para frente, estamos lá no passado, no antigo, na dor, e Deus está falando, não fique considerando, aquilo, olha para frente, perceba, que eu tenho coisas novas, que eu tenho cura, que está saindo a minha luz, sobre a tua vida, essa é uma palavra, muito forte hoje, para o teu coração, para você entender, que de todas as pessoas, que mais desejam ver você, com o coração, curado, é Deus, Deus quer ver isso, Deus quer ver, o teu coração bem, por isso, ele fala para você hoje, não fique remoendo, as coisas passadas, porventura, você não está percebendo, que está chegando, a luz sobre a tua vida, a luz de cura, a luz de transformação, a luz do renovo, de Deus, e ele fala, é isso que eu vou fazer, coisas novas, aquele deserto, eu vou transformar, num rio, num anancial, então, é uma palavra poderosa, de Deus, para o teu coração, eu quero hoje, entrar numa parte prática, sobre a passagem, que nós estamos falando hoje, sobre o perdão, eu quero começar com o exemplo, de um grande pastor, chamado, Carlos, Anacondia, e ele, é um homem de Deus, que age, com um ministério, profícuo, e tremendo, na Argentina, ele já tem livros publicados, ele trabalha, em grandes campanhas, de libertação mesmo, aonde ele passa, quase que a madrugada inteira, filas se formam, de pessoas, depois do culto, para serem libertas, ele trabalha, na área de libertação, de pessoas endemoniadas, ele falou, algum dia, que eu estava ouvindo, ele falando, pessoalmente, eu estava num congresso, onde ele estava pregando, isso era fora do Brasil, onde Deus nos levou, para a Argentina, Buenos Aires, ele estava pregando lá, aquele dia, e ele disse algo, muito tremendo, ele falou assim, na minha experiência, com libertação, expulsando demônios, ele diz algo, muito forte, ele falou o seguinte, esse, 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 esse grau, dessa pessoa, está, tão envolvida, e tão, possuída, porque você sabe, quando a pessoa, ela está, é, possessa, é porque ela está, possuída, por demônios, os demônios, atuam, na vida daquela pessoa, Jesus não tem a maior, não tem a maior, ele não tem a, a percentagem maior, o inimigo conseguiu, e esse pastor, falou algo interessante, ele falou assim, essas pessoas, chegam nesse estágio, de possessão maligna, de um, um problema, tão sério, sabe como, tudo começa, a maioria das vezes, com falta, de perdão, o coração, não perdoa, a mágoa, prevalece, a mágoa, desenvolve, a mágoa, se torna em ressentimento, sem ressentimento, em rancor, a pessoa, não permite, Deus tratar, ela não, perdoa, ela não, deixa Deus, curar, não, faz a parte, que ela deve fazer, que é, liberar o perdão, então, aquela mágoa, vai se desenvolvendo, de tal ponto, que aquela pessoa, começa a sentir, ódio, e aquele ódio, e aquele sentimento, é uma legalidade, é uma porta aberta, que essa pessoa, dá, para a atuação, do inimigo, na vida dela, quem falou essas palavras, foi um homem, que tem experiência, que escreve livros, sobre libertação, ele fala, tudo começa, o inimigo, ele não entra assim, na tua vida, agora eu estou possesso, não, você dá uma, uma porta de entrada, e muitos casos, a maioria, a porta de entrada, são mágoas, feridas, rancores, não tratados, perdão, não liberado, durante anos, e se torna duro, aquele coração, impenitente, o inimigo, vê aquilo, ele não deixa, barato, ele vê, e ele sabe, ali tem um coração, que tem uma brecha, e o inimigo, entra naquela brecha, e ele atua, ele vai então, aquele coração, está cauterizado, está ferido, e ele começa a atuar, e muitas pessoas, são, digamos assim, o inimigo, atua, e ele entra mesmo, porque o satanás, sabe, ele, ele, ele é muito, astuto, Jesus, na sua palavra, diz, que ele, bate a porta, do coração, pedindo, com licença, bate, você vai na casa, de alguém, você não vai entrando, você bate na porta, mesmo que seja um parente, você, bate, você bate a campainha, você não já vai entrando, é só na tua casa, eu entro só na minha, porque ela é minha casa, mas na casa, de qualquer outra pessoa, eu vou bater na porta, eu vou bater a campainha, o Espírito Santo, faz isso, na tua vida, ele bate na porta, do teu coração, agora, o diabo não, ele não bate na porta, ele não é educado, ele tem uma brecha, está um pouquinho aberta, ele vê que você descuidou, bobeou, ele entra por aquela brecha, e a falta do perdão, a falta de perdão, é uma brecha perigosa, que nós deixamos, para o inimigo, entrar, e atuar, na nossa vida, deixa eu te contar, um exemplo, que eu já contei mil vezes, aqui nesse ministério, mas eu vou contar de novo, uma época, na minha vida, aonde eu estava magoada, com alguém, eu não queria, liberar o perdão, para aquela pessoa, eu fui dormir, aquela noite, e Deus me deu um sonho, eu sonhei, que eu estava, em uma casa, muito grande, e tinha vidro, em volta, e tinha um cachorro, muito feroz, querendo me pegar, tipo um Rottweiler, e eu muito feliz, que eu estava, naquela casa de vidro, e o cachorro, não conseguia, ter acesso a mim, mas alguém, um homem grande, alto, nesse sonho, ele veio por detrás da casa, e ele abriu uma porta, e aquele cão, deu a volta, e entrou naquela, naquela casa, eu correi para um dos quartos, quando eu cheguei naquele quarto, eu me senti tão bem, porque eu falei, estou segura aqui, fechei a porta do quarto, mas quando eu olhei para baixo, naquela porta, tinha portinhas, duas portinhas, e naquelas portinhas pequenas, que tinha na parte inferior da porta, sabe aquelas portinhas, que entra gato, cachorro, que você vê em filme, né, aquilo existe, aquelas portinhas, pois é, essas portinhas, estavam naquela porta, daquele quarto, que eu me achava segura, e quando eu olhei para baixo, cães, estavam entrando, naquela porta, era cachorro, e era cachorro malhado, cachorro escuro, cachorro marrom, cachorro preto, cachorro de todas as espécies, eles notaram aquele quarto, e eu acordei, quando eu acordei daquele sonho, eu achei ele muito forte, e Deus me deu a interpretação, imediata, ele falou, olha, aquelas portinhas, são brechas, e elas são brechas, no teu coração, e aqueles cachorros, são atuação, que você deixou, uma brecha, no teu coração, para o inimigo, agir, entrar, e fazer o que ele quiser, e aquilo foi tão forte, que eu pensei, meu Deus, isso está acontecendo, no meu coração, e aí Deus mostrou sim, mas por quê? Porque você não perdoa, quando nós não perdoamos, queridos, nós abrimos uma brecha, abrimos uma porta, pode ser pequena a brecha, mas o inimigo não se importa, com brechinha, ele entra, ele entra, ele atua, dentro das tuas emoções, e da tua alma, e era assim, que estava comigo, aquela noite, queridos, eu não dormi direito, eu me ajoelhei, na minha cama, e implorei, pela graça e misericórdia, de Deus, e liberei perdão, para aquela pessoa, que havia me ferido, isso faz muitos anos, já mais de 20 anos, eu creio, então, nós temos que entender isso, de que, essa, essa atuação, é real, e eu é que vou fechar a porta, como é que eu vou fechar a porta? Liberando o perdão, porque o caminho, para cura emocional, e cura espiritual, só tem um, a porta do perdão, deve se abrir, se você, não abrir a porta do perdão, você não vai ter restituição, naquela situação, não vai ter restauração, em qualquer situação, que você esteja orando para Deus, então, é impossível, viver milagres, ser uma pessoa, liberta, sem o exercício, do perdão, e você pode, mascarar, e fazer de conta, se enganar, tentar sorrir, tentar achar, mas lá no fundo, do teu coração, você não vai ter paz, verdadeira, e mais do que isso, o inimigo, vai atuar, porque nós, estamos, deixando, uma brecha, deixando, uma portinha, uma legalidade, para o agir dele, essa porta, essa brecha, essa legalidade, chama-se, falta de perdão, é sério, não é, um luxo, não é, ah, eu acho que eu posso, o que, não, é imperativo, deves, precisamos, perdoar, a Bíblia está, repleta, de passagens, Mateus 18, fala sobre, aquele homem, né, que liberou o perdão, porque, se ele não, e aquele homem, que não perdoou, o seu próximo, os verdugos, quem são verdugos, são demônios, atormentadores, que atormentam, a pessoa, que não perdoa, a Bíblia, está repleta, até na oração, do Pai Nosso, Jesus fala, assim como, sabe, o pão nosso, de cada dia, é uma coisa, que nós fazemos, todo dia, de comer, é uma coisa comum, nos dá hoje, e perdoa-nos, os nossos, devedores, então, como é comum, e normal, você comer, deve ser comum, e normal, perdoar, é assim que Jesus, fala na oração, assim como, dá-nos o pão nosso, de cada dia, que nós vamos, perdoar, aqueles que nos afrontam, então, Jesus está ali, dizendo de uma maneira, clara, que é algo, do dia a dia, amém, não é aquele, ah, agora eu vou perdoar, é algo que deve ser, um estilo de vida, porque, vai ter oportunidade, por exemplo, hoje estou falando, Deus tem me curado, mas eu não sei, meu amanhã, daqui a pouco surge, uma outra dor, uma outra afronta, uma outra, algo que vou ter que aprender, a perdoar, porque assim é a nossa vida, nós estamos hoje falando, sobre algo muito tremendo, eu vou agora, para um breve intervalo, e vou voltar na passagem, muito forte também, que nós já falamos sobre ela, mas eu quero só, é, passar aqui, em 2 Coríntios com você, no capítulo 2, tá bom? Versículo 11, 10 e 11, eu vou falar sobre ele, no nosso próximo bloco, tá? A gente vai rapidinho, para o intervalo, e voltamos daqui a pouco mais, com você. Pensamos de volta com você, falando hoje sobre perdão, é importante nós entendermos também, que perdão, não é só uma questão, de facilidade, muitas pessoas falam, ah, eu tenho uma facilidade em perdão, eu creio que a palavra facilidade, não é a palavra correta, é proximidade, porque quanto mais próximo, essa pessoa estiver de nós, mais vai ferir, geralmente, as que mais nos ferem, são as pessoas mais próximas, a que nós amamos, uma pessoa da meu, que não é do meu convívio, distante de mim, longe, se ela fizer algo, para me ferir, eu não sentirei tanto, aquela dor, porque é uma pessoa, que eu não tenho, envolvimento emocional, tão próximo, mas quanto maior, a proximidade, maior também, será a dor, e precisamos entender, isso, para podermos, entender a importância, do perdão, primeira Coríntios, segunda Coríntios, capítulo 2, fala algo muito forte, para nós, no versículo 10 e 11, onde o apóstolo Paulo, fala, quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa, tenho perdoado, é por causa de vós, que eu faço, na presença de Cristo, para que Satanás, não alcance vantagem, sobre nós, lembra que eu falei, sobre a questão, de pessoas, serem possuídas, por demônios, casos de libertação, pois é, essas pessoas, deram vantagem, nas suas vidas, abriram o coração, as emoções, por causa da falta, do perdão, para que o inimigo, tivesse vantagem, sobre a vida deles, então, isso é uma questão, que, nós vamos entender, ser algo, sério, perdão, é algo, que, deve, ser praticado, sempre, não guarde, aí no teu coração, um rancor, uma dor, porque, ele se desenvolve, ele não fica só naquilo, ele é algo que, pode, fazer, como dizem, em Hebreus 12, uma raiz, de amargura, e ela, contamina, muito, uma pessoa amarga, ela, contamina, toda a sua família, seus filhos, suas noras, seus genros, seus parentes, seus pais, sabe, uma pessoa amarga, ela não fica amarga só, ela é amarga, mas, ela é com uma raiz, diz a Bíblia, que vai contaminando, outras, pessoas, e hoje, nós estamos aqui, ouvindo a palavra do Senhor, você está sendo exposta, a palavra de Deus, que liberta, e, eu estava lendo, sobre a questão, do perdão, e, Deus me mostrou algo, muito forte, nos meus momentos, aonde eu precisei, liberar perdão, e eu lembro, de um caso, específico, aonde houve, uma grande afronta, e eu me senti, muito ferida, e, duas pessoas, eu corria muito, para elas, eram parentes meus, eram, meu irmão, de carne, meu querido irmão, pastor Mark, que é um homem de Deus, com quem eu sempre ligava, e contava minhas mágoas, e chorava, e a outra, pessoa, era minha irmã, pessoas, muito queridas, do meu coração, e eu contava, e chorava, e um dia, Deus me chamou a atenção, ele falou assim, para de ir para essas pessoas, por mais importantes, e queridas que elas são, você vai deixar, de ficar remoendo, e chorando, para elas, você vai para mim, e um dia, eu estava em uma igreja, pregando, e Deus usou o pregador, para dizer a mesma palavra, para mim, e Deus falou assim, eu me agrado, porque você parou, de ir para aquelas pessoas, e tem ido para mim, então Deus confirmou, aquela palavra, mas eu aprendi, algo muito forte também, e eu quero que você, entenda algo aqui, se você foi ferido, por uma pessoa, essa dor, ela praticamente, claro que ela, pode envolver outras pessoas, mas é uma coisa, entre você, e aquela pessoa, quando você, libera o perdão, é entre você, e ela, mas se você sai, falando para todo mundo, ah, aquela pessoa me feriu, ah, aquela pessoa fez, tanto mal para mim, você começa a incitar, antagonismo, nas pessoas, com quem você, compartilha tua dor, contra aquela pessoa, que te ofendeu, aí você fala, ela me fez isso, e aquela pessoa, para quem você, confidenciou, claro, é um amigo, é um parente, que você ama, que gosta de você, vai pegar as tuas dores, e vai ter um sentimento, de antagonismo, contra aquela pessoa, que te feriu, aí você vai para uma outra pessoa, e conta a mesma dor, e aí você infecta aquela pessoa, porque de uma certa maneira, nós estamos projetando, toda a nossa dor, para cima daquela pessoa, nossas mágoas, feridas, e podemos ter razão, porque o ofensor, pode ter feito coisas terríveis, e você está lá, contando para todo mundo, chega o dia do perdão, você libera o perdão, você está bem com aquela pessoa, e aquelas pessoas, que foram infectadas, que você falou mal, que você falou para elas, a tua dor, será que elas também, estão liberando o perdão, você está entendendo, que você liberou, nós temos que ter cuidado, com quem nós compartilhamos, a nossa dor, porque nem todo mundo, que tem estrutura, para liberar, o perdão, e para ser uma pessoa, sábia, para ouvir a tua dor, e não se envolver, emocionalmente, você está entendendo, então cuidado mãe, quando você compartilha, com um filho, ou um parente, muito próximo, porque se for um outro parente, que te feriu, você vai colocar, naquele coração, um antagonismo, você está me entendendo, então nós temos que, cuidar, com o que nós compartilhamos, para que você não, aquela pessoa, você perdoa, mas aí, ela está lá, chateada, poxa, feriu, fez isso, e aí, acaba que você consegue, contaminar outros, com a tua dor, com a tua mágoa, por isso que Deus, me chamou a atenção, aquele dia, ele falou, para, você vai correndo, para mim agora, eu vou curar você, eu vou tratar, teu coração, chora para mim, essa mágoa, chora para mim, essa afronta, chora para mim, esse sentimento, essa pessoa, te fez um descaso, contigo, te feriu, é eu que vou, tratar você, então hoje, é um passo de fé, porque a gente não vê Deus, a gente não sente Deus, mas Deus é real, e Deus é verdadeiro, e Deus quer curar, o teu coração, eu quero dizer, mais uma coisa, sobre a questão do perdão, que é tão necessária, e eu falando, das minhas experiências, nós precisamos, ter o amor de Deus, para nós também, podemos perdoar, ter um pensamento, muito forte, que fala, sobre a questão, de amar, e perdoar, e aqui, essa palavra, diz o seguinte, o amor, que é amor, ele dura a vida inteira, se não durou, é porque nunca foi, verdadeiramente amor, o amor, resiste, a distâncias, o amor, resiste, ao silêncio, das separações, o amor, até resiste, a traição, sem perdão, não haverá amor, e do outro lado também, sem amor, será difícil, ter perdão, e aí, esse pensamento diz, diga-me, quem você mais perdoou, e eu te direi, quem você mais, amor, então, amor e perdão, andam juntos, nós temos que, ter o amor, incondicional de Deus, sabe por quê? Porque o que, nos fez, pessoas, perdoadas, em Cristo, foi o amor dele, nada, que nós fizemos, iria nos justificar, a Bíblia fala em, Jeremias, Isaías 64, versículo 8, que a nossa justiça, é como trapos de imundícia, então, não tem como, me justificar, mas Deus, me perdoou, sendo eu, uma pessoa injusta, amarga, má, mentiroso, pecador, ele demonstrou, amor, o amor dele, foi a causa, do perdão dele, então, nós temos que, pedir ao Senhor, sensibilidade, amor, para que nós, possamos, viver, um estilo de vida, de perdão, e eu achei, muito forte, esse pensamento, último aqui, aonde esse autor, fala, diga-me, quem você, mais perdoou, e eu te direi, quem você, mais amou, então, amor, é necessário, para que nós, possamos, perdoar, e esse amor, é o amor, de Deus, dentro, dos nossos, corações, hoje, o Espírito Santo, quer que o teu coração, seja quebrantado, que você hoje, seja uma pessoa, mais, vulnerável, a ele, quebrantado, a ele, muitas vezes, nós não conseguimos, perdoar, porque o nosso coração, está, duro, dureza de coração, fecha portas, para nós, fecha a porta, do perdão, fecha a possibilidade, de restaurar, um relacionamento, porque, que pode restaurar, um relacionamento, o perdão, mas o coração, duro, não consegue, enxergar, o coração, duro, não consegue, perdoar, o coração, duro, não consegue, vencer, essa barreira, então, hoje, o Espírito Santo, está falando com você, e a Bíblia, fala, uma passagem, que nós, falamos muito aqui, de Ezequiel 36, que o Senhor fala, que Ele faz isso em nós, Ele tira o coração de pedra, Ele nos dá, um coração, de carne, é esse coração, que Deus quer para você hoje, chega de tanta mágoa, chega de tanto rancor, chega de tanta dureza, sabe, isso não vai levar você, a lugar nenhum, isso vai levar você, a derrota, sequidão, deserto, tristeza, e desonra, o perdão, abre portas, de honra, para a tua vida, você quer ser honrado, perdoe, o perdão, nunca vai trazer mal, o perdão, só vai, vai abrir oportunidades, para você, o perdão, vai abrir portas, para você, o perdão, vai abrir a porta, da cura, da transformação, e também, a porta, da honra, de Deus, sobre a tua vida, ele vai te honrar, porque você, fez aquilo, que está tão perto, do coração de Deus, que é o perdão, sabe, e nós não podemos, andar em intimidade, com Deus, sem ter o desejo, de perdoar, porque quanto mais, a gente anda com Deus, que é o autor do perdão, vai ser uma característica, que vai estar, no nosso coração, também, amém, Jesus fala isso, só te ofendeu, então você vai dar, outra face, é, não é fácil não, não estou falando, que, isso é tão fácil, perdoar, não estamos, em nenhum momento, dizendo que é fácil, mas eu quero terminar, essa administração, com um pensamento, que, muitas pessoas, têm um pensamento, errado, elas falam assim, eu jamais, vou poder, perdoar, ora, você que é humano, que é falho, que é pecador, e aquele que é justo, que nunca pecou, que nunca errou, ele não perdoou, então, o dia que você fala, que você não pode perdoar, você está se colocando, acima de Deus, porque Deus perdoa, sendo nós, ainda pecadores, e nós, que somos pecadores, não podemos, ter algo errado, nessa história, então, hoje, vamos entender, que perdão, ele não é, um desejo, ele é um ato, de obediência, a Deus, e nós vamos, colher as recompensas, desta obediência, o perdão, nos faz, crescer, o perdão, nos faz, você ficar mais, sabe, ele enobrece, você fica uma pessoa, mais nobre, mas acima de tudo, ele abre portas, de cura, e de honra, na tua vida, amém, a escolha é tua, ninguém vai forçar você, nem o Espírito Santo, força você, a perdoar, ele não pega você, sabe, colocar goela abaixo, e pega você, e te força, de jeito nenhum, o Espírito Santo, é educado, mas ele está falando, ao teu coração, agora, sabe, ele é, um Deus, que trabalha, a teu favor, assim como ele tem, trabalhado na minha vida, como ele tem, me ajudado, a superar, coisas que eu achava, insuperáveis, mas quando a gente tem, Deus na embarcação, da nossa vida, o insuperável, se torna algo superável, o impossível, se torna possível, está entendendo? Porque Deus está na nossa vida, fique nessa palavra, é uma palavra, que Deus está querendo, que você entenda, porque Deus, quer promover, cura, maior cura, dentro do teu coração, e da tua vida, você vai pedir a Deus, para te ajudar, quando eu, nos meus momentos mais difíceis, aonde eu precisei perdoar, Deus estava na minha vida, Ele, foi minha âncora, Ele, me ajudou, sabe, e hoje, Ele está com você, e Ele quer também, levar você, a triunfo, eu lembro uma vez, eu estava falando com uma amiga, num seminário, nós estávamos participando, na realidade, de um ministério, de um encontro de mulheres, lá em São Paulo, promovido pela minha querida cunhada, a pastora Elba, é um encontro tremendo, chamado MMC, Ministério Mulher Cristã, aonde pastoras, e muitas pessoas, de fora, vão ali, naquele campus, e ali, é o campus de Bade, dessa escola, na época de férias, e ali, esses eventos, são tremendos, eu lembro um dia, eu estava com uma amiga, e ela, e eu estava passando, num vale, muito profundo, e aí, ela falou assim, nós vamos vencer, e eu falei assim, mas mais do que isso, nós vamos, triunfar, triunfo, você vai triunfar, a porta, para você, triunfar, chama-se, perdão, não pense, que você vai triunfar, de qualquer jeito, não, tem um preço, tem um custo, abre essa porta, entre por ela, a porta do perdão, é a porta do triunfo, Jesus os perdoou, naquela cruz, e Deus o exaltou, ele triunfou, acima de todos os nomes, está o nome dele, rei dos reis, e senhor dos senhores, pelo qual, todo o joelho, se dobrará, na terra, nos céus, debaixo da terra, todos dobrarão, ao nome de Jesus, então, ele triunfou, porque ele perdoou, a nós, então, hoje, nós vamos também, triunfar, e a porta para o teu triunfo, chama-se, perdão, amém? Fica com a palavra de Deus, a gente vai agora, para um breve intervalo, porque a gente vai voltar, orando com você, tá bom? Daqui a pouco mais, estaremos em oração. Amém. Amém. Estamos de volta com você, nós temos pouco tempo, a gente vai orar nesse pouco tempo, vamos orar e clamar por Jesus, pelas vidas e pelas causas, eu quero hoje também mandar um abraço, ao Naldo, que ontem nos escreveu, que estava passando por tantos problemas espirituais, com vontade até mesmo, de tirar a sua vida, Naldo, Deus tem um plano bom na tua vida, não é por acaso, que você está ligado na Boas Novas, é porque Deus tem algo bom para você, mas esse algo bom está em Jesus, Jesus morreu para salvar você, para tirar essa dor da tua vida, para limpar você, purificar você, te dar salvação nele, e nós vamos orar com você, Naldo, para você se firmar em Jesus, e Jesus tem solução para os teus problemas, tirar a vida não é solução, é mais desgraça, mas Jesus quer vida para você, e vida com qualidade, amém? Continue conosco aqui no Ministério, ligado na Boas Novas, e também estando numa igreja, que é tão importante, nós somos a Assembleia de Deus aqui em Manaus, e tem muitos tempos, para você estar em um deles, tá bom? Quem está perto da tua casa, tem um templo, Assembleia de Deus, vá lá, vá porque Deus tem algo para você lá, amém? Nós vamos orar com a Jéssica, orar com o José, do mutirão, a Alice, pela sua filha, a Roseli, pela saúde do Richard, a Rafaela, pelo seu matrimônio, a porta de emprego, que a Jéssica precisa, o Naldo, pela Gedalva, vamos orar também, para a Maria Nathalie, com problemas, que está de dores, de saúde, também, vamos orar para essa pessoa, de Campo Grande, pela sua família, Joyce, também, com problemas, com a saúde, seu esposo, e vamos orar também, pela vida da Alessandra, seu casamento, para o Senhor, fazer esse sonho, realizar, abrir portas, para ela, nós vamos orar também, pela Tânia, está enfermo, seu pai, Tiago, para uma porta de emprego, pela Roseli, vamos orar também, pela Josiane, que está com síndrome de pânico, Josiane, é o inimigo que coloca isso na tua vida, com certeza, porque ele vem para tirar paz, e você vai olhar para Jesus, com a gente agora, e vai orar conosco, Evanir, também, pela sua, seu esposo, Vitor, Auricélia, seu irmão, que está no hospital, Carla, pela sua família, Lene, também, pela família, Nilza, pela vida espiritual, e pelo seu irmão, Sérgio Vilela, vamos orar, pela Josi, pela filha, Juliane, Mourão, orar também, pela Artenisa, pelo seu casamento, que ele seja realizado, e também, pela família, vamos orar pela Claerte, pelo seu filho, Daniel, orar também, pelo Edeilson, pela libertação dos vícios, orar pelo Tiago, nós oramos ontem, por esses pedidos, nós vamos orar, por todos eles, amém, vamos orar, por essas famílias, que estão hoje aqui, pela Vera, que está com seu irmão, muito enfermo, e também, para o Kevin, Senhor Jesus, nós colocamos agora, os pedidos, que estão aqui, Senhor, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua boa mão, esteja sobre a vida, da Nilce Oliveira, sobre a vida, do seu irmão, Sérgio Vilela, Senhor, venha trazer salvação, Pai, para aqueles, que precisam, nesta hora, liberta, Senhor, a Tua filha, Josiane, deste síndrome, Senhor, Pai, dá a ela, a Tua vitória, esse medo, que não pertence a Ti, Senhor, Tu não és um Deus de medo, Tu és um Deus de paz, Tu és um Deus de graça, Senhor, que Tu tiras, Pai, esse medo, e que Tu não quer esse medo no nosso coração, nós te pedimos agora, que Tu venhas ao encontro da Josiane, da Gedalva, Senhor, ao encontro também, Pai, deste Teu filho Naldo, Pai, da Evanir, Senhor, da Lene, ó Senhor, da Alessandra, da Tânia Lúcia, do Tiago, da Claerte, pessoas que precisam, Senhor, de uma intervenção, nós oramos agora, por cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, pela, essa pessoa, Pai, que está com problema de muitas dores, que é Maria Natali, oramos pela Célia, Senhor, pelo seu filho, pelo filho da Luzilene, que é o Edeilson, Pai, liberta, Senhor, nós oramos pelo Teu poder, Senhor, que liberta, que cura, que transforma, e que faz o milagre, nós louvamos a Deus hoje, pela Ana Ketlin, que faz mais um ano de vida, abençoa seus pais, a pastora Veleide, pastor Ode, toda a sua família, Pai, nós oramos e agradecemos a Ti, Senhor, por vidas que buscam a Ti, e quando nós chegamos a Ti, Pai, não saímos vazios, mas saímos com a resposta, saímos, Senhor, com algo que só Tu podes fazer, com a solução, Pai, em nome de Jesus, toca na vida da Celi, toca na vida, Senhor, da Josiane, toca na vida da Juliana Mourão, toca na vida, Senhor, ou do Sérgio Vilela, toca na vida do Tiago Gomes, do Edeilson, de todos aqui mencionados, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai amado, nós pedimos, e nós oramos, Pai, no Teu santo nome, amém, amém, amém. que Deus possa te abençoar nesse dia, que você possa entender, que perdão é vital, para a tua saúde física, e saúde espiritual, muitas pessoas vão bater no médico, por um problema de saúde física, mas é porque a alma está ferida, o espírito, a alma ali, está mal, por falta de perdão, então hoje, o perdão, é o que Deus quer para você, é o caminho, da tua vitória, e do teu, triunfo, Deus te capacita, Deus te ajuda, corra para Ele, Ele está aí, para te ajudar, amém, Ele vai te dar, tudo que você precisa, nós vamos terminar aqui, e louvamos a Deus, por esse momento, e eu te aguardo, no próximo programa, se Deus quiser.